Contra o mais tradicional dos rivais, o jogo foi duro. A defesa do Flamengo para no lançamento de Paulo César Caju e Gil aproveita para encobrir Cantarelli. No segundo tempo, o jogo esquenta ainda mais. Merica faz falta em Rivelino e é expulso. Nervoso, antes de deixar o campo, dá um pontapé no meio a caída. Carlos Alberto Torres resolve vingar o companheiro. Mas é o explosivo Rivelino quem acaba expulso.